A ANAC aprovou a documentação de todos os grupos que apresentaram propostas para o leilão de concessão dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos, em Campinas. O número de propostas e o nome dos grupos proponentes serão divulgados apenas durante o leilão na próxima segunda-feira, às 10h, na sede da Bovespa, em São Paulo.